Um, dois, três palavrinhas! Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Do mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia Do 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 mar da Galileia Obrigado.